O vídeo de hoje é mais um vídeo sobre autoaceitação e autoestima, que eu vou confessar pra vocês que eu simplesmente amo ligar a câmera pra falar sobre isso, que é um dos assuntos assim que eu mais me identifico e que eu mais quero conversar com vocês sobre, porque eu acho que a mensagem que eu tenho pra passar é muito boa. E hoje especificamente eu vou contar pra vocês uma atitude que eu tomei há uns dois ou três meses atrás, eu não tenho certeza, que mudou a minha vida. Então se você não é inscrita nesse canal e esse é o seu primeiro vídeo aqui, já se inscreve, porque eu tenho certeza que você vai adorar o canal e vai ter pelo menos algum tema aqui que te interessa, porque a gente fala sobre tudo. E se você já for inscrita nesse canal, compartilha esse vídeo com as suas amigas e chama todo mundo pra se inscrever, porque você sabe que aqui é um lugar muito legal pra você estar, né? Já faz um tempinho que uma inscrita comentou num vídeo meu lá no VEDA, falando sobre um comentário que eu tinha feito sobre uma foto, que foi o vídeo reagindo aos meus cabelos antigos. E a partir desse comentário que essa inscrita fez, eu comecei a refletir sobre as coisas que eu escutava e as coisas que eu falava. E simplesmente, gente, a minha vida mudou a partir daquilo. Então assim, toda vez que você tiver algum comentário, pode até ser me criticando mesmo, deixa aqui nos comentários, porque eu quero evoluir, eu quero fazer o melhor pra vocês. E esse comentário me ajudou muito e geralmente eu aprendo muito com vocês aqui. E a inscrita que falou aquilo pra mim foi a Paula Roberta, que ela falou assim... Alguns vídeos atrás tem algo que eu queria te dizer. Esse negócio de não repara tal coisa atrapalha na nossa autoaceitação e você acaba evidenciando o que você acha que as pessoas podem notar de ruim em você. Cara, ela tava se referindo a um comentário que eu fiz numa foto de quando eu era pequena, que eu falei assim... Não repara na minha barriga de quem gostava de comer bolo de chocolate, muito bolo de chocolate. E quando eu li esse comentário dela, eu automaticamente me arrependi de ter falado aquilo. Por quê? Existem duas situações aqui que me fizeram pensar sobre esse comentário e depois tomar a atitude que me ajudou que eu vou comentar com vocês. A primeira delas foi o seguinte... Se eu falo em voz alta alguma coisa que eu acho que é defeito em mim, que eu não gosto ou que eu quero mudar e tal... E outra pessoa que tem já um pouquinho de problema com a baixa autoestima e essa pessoa é minha seguidora ou gosta muito do que eu falo... Pode ser que ela automaticamente associe que aquilo que eu acho que é defeito em mim é defeito nela também, por ser parecido. E aí eu comecei a me policiar demais em tudo que eu falasse, porque eu sei que o comentário dela foi na questão de eu parar de falar pra eu parar de me torturar com aquilo. Mas eu pensei que eu posso estar incentivando negativamente uma pessoa a acreditar que a barriga dela por ser grande ou por ser igual a minha naquela foto é feia. E esse não repara tal coisa, já automaticamente você já associa que não é pra reparar porque é feio ou porque é errado. E aí, gente, a partir disso eu simplesmente parei de falar sobre isso, tá, gente? Eu parei de falar sobre espinha, sobre olheira, sobre, ah, sei lá, o cabelo tá armado, sobre qualquer coisa. Porque eu fiquei com medo de outra pessoa acatar isso pra vida dela, sabe? Tipo, nossa, ela tá falando da espinha. Será que a espinha que tá no meu rosto também é feia? Será que, sei lá, meu nariz que é igual o dela é feio? Ou minha barriga que é igual a dela é feia? Minha gordurinha debaixo do braço que é igual a dela é feia? E aí eu comecei a me policiar pra não falar mais isso. E a partir disso, eu comecei a prestar atenção nas pessoas que eu sigo, que provavelmente estariam me causando problemas de autoaceitação. E, gente, como eu seguia gente que me fazia mal? Sério. Eu não sei se eu compartilhei isso com vocês, mas uma das minhas principais inseguranças é a minha barriga. E aí, ano passado, eu passei por um período bem, assim, intenso de exercícios físicos e tal, mas não foi por causa do emagrecimento em si, mas sim pra cuidar melhor da minha saúde, porque eu sou diabética tipo 1. E a minha endocrinologista me recomendou pra que eu pegasse pesado, fizesse exercício todos os dias, mantesse a minha alimentação muito regradinha e tal. E aí, eu desenvolvi um problema que, assim, foi um começo de ortorexia. Pra quem não sabe, a ortorexia é uma compulsão alimentar na qual você só consegue comer comida saudável. E todas as vezes que você come alguma comida fora do saudável ou fora da sua dieta, você se sente muito mal, muito arrependida, você passa mal. E tem todos esses efeitos colaterais, não que a comida te fez mal, mas por causa desse sentimento ruim que você fica quando você come fora da dieta. E aí, a partir disso, eu comecei a seguir muitos Instagrams fit, muita gente que incentivava você a uma vida mais saudável e tal. Só que por naquela época eu acreditar que estar mais magra era ser saudável, eu sempre acatava tudo que essas pessoas falavam e achava que tava tudo bem, que elas me incentivavam a ter uma vida saudável. Só que aí eu comecei, a partir desse comentário da Paula, a prestar atenção nesses Instagrams fitness que eu seguia, e como tinha gente falando mal de gente mais gorda. Falando que automaticamente se você é gordo, você não é saudável, automaticamente se você é gordo, você não é bonito. E uma das coisas que mais pegou pra mim foi uma dessas moças, das que eu mais gostava de Instagram de dieta, falando nos stories dela o seguinte, gente, eu malho pra ficar bem num biquíni. E essa mesma moça recentemente postou uma foto de uma notícia que ela apareceu, falando assim, Ah, chamada de gordinha hoje, tananá tananá, é inspiração fitness pra todo mundo no Instagram. E aí eu fiquei pensando, cara, por que ficar bem num biquíni? O que que tem essa de ficar bem num biquíni? Por que que ela tá malhando pra ficar bem num biquíni? Então quer dizer que ela, quando era gorda, nunca ficou bem num biquíni? Só agora que ela tá magra e super atlética, ela tá bem num biquíni? E aí eu comecei a perceber todas as outras coisas desses Instagrams que eu seguia que estavam me prejudicando. Porque assim, é muito... pode ser que na hora você não se sinta ofendido com o que essa pessoa falou. Por exemplo, na hora eu nem percebi que ela falou, ah, eu malho pra ficar bem num biquíni. Aí depois eu comecei a pensar, mas ficar bem num biquíni? Foi bem infeliz essa frase que ela usou, né? E aí ela completou ainda falando assim, agora eu me sinto bonita, confortável. Porque antes eu não me sentia assim quando eu ia pra praia. Eu não achava que o meu corpo tava legal. E tudo bem, ela não ofendeu quem tem o corpo assim. Ela só falou que ela não se achava legal. Só que ao mesmo tempo você pode ouvir uma pessoa falando isso e você associar que o que ela tá falando é certo pra todo mundo, tá? Tipo, ela tá falando que ela não se achava bem de biquíni quando ela era gorda. E você ouve isso e a sua mente já trabalha pensando no seguinte, poxa, ela não ficava bem quando ela era gorda. Então eu também não fico. Isso é um perigo, gente, absurdo. Inclusive, depois eu passei a perceber outros perfis, né? Que postavam a foto do antes e depois e colocavam na legenda, nossa, olha pra essa evolução. E essa palavra evolução, quando você tá falando sobre uma foto de uma pessoa que era mais gordinha e ficou mais atlética, você tá automaticamente dizendo que o gordinho era inferior ao atlético. Ou seja, automaticamente mais feio. E muitas vezes, quando eu olhava pra essas fotos, às vezes o antes era até bem mais magro do que eu. E falando que era evolução, quando a pessoa ficou mais atlético ainda, eu já associava, poxa, se o dela já era inferior, imagina o meu, que é bem diferente, já é um pouco mais gordinho, já é um pouco mais flácido, um pouco mais cheio de celulite. E aí, a decisão que eu tomei foi basicamente deixar de seguir todo o Instagram que eu visse, pelo menos até eu conseguir trabalhar melhor essa minha autoaceitação. Todos esses Instagrams que falavam sobre evolução, que falavam sobre corpo, que faziam essa ode ao corpo magro, ao corpo atlético. E comecei a seguir mais coisas relacionadas à saúde mesmo, à alimentação, a essas coisas, mas sem falar de corpo, sem mostrar corpo. E, gente, a minha autoaceitação mudou tanto que, hoje em dia, as coisas que me incomodavam com o meu corpo já nem me incomodam mais tanto, sabe? Foi um processo de quase três meses aí, desde que eu comecei a fazer isso. E eu recomendo pra todas vocês fazerem, inclusive, a primeira etapa, que é se policiar na hora de falar alguma coisa, porque você pode estar influenciando as pessoas que estão ao seu redor negativamente, né? Então, gente, eu acho que essa é uma das decisões mais importantes da minha vida, e que eu acho que eu me sinto muito melhor agora comigo mesma. Pode ser que, sim, eu volte a seguir esses Instagrams, ou talvez não, não sei, porque eles não estão me fazendo mais falta. E eu recomendo pra vocês, porque eu acho que é uma coisa que me ajudou muito, e provavelmente vai ajudar vocês. Porque mesmo que a pessoa não esteja falando nada pra te ofender, é provável que você tome como ofensa no seu cérebro, sabe? Tipo, a pessoa não tá falando que a evolução, realmente, tipo, usar a palavra evolução não quer dizer uma ofensa, não quer dizer que o outro era feio. Mas por usar essa frase, pode ser que você considere, sim, que o outro era inferior ao mais atlético. Então, sabe, faz esse detox desses Instagrams, faz esse detox desses perfis, dessas páginas que vocês seguem sobre isso, porque provavelmente vai mudar muito a visão do corpo de vocês, sabe? Vocês vão começar a se aceitar melhor. Eu sempre vou ser uma pessoa muito a favor de cuidar da saúde, e a minha endocrinologista já me recomendou pra eu ter um corpo mais atlético, porque pessoas com corpo mais atlético, muitas vezes até, perdem a necessidade de usar tanta insulina. Então, quanto mais gordura eu tenho, mais insulina eu tenho que usar. E quanto mais atlética eu for, mais músculos eu tiver, melhor, porque o músculo absorve glicose. Mas eu nunca vou aceitar que uma pessoa me diga que o atlético é mais bonito, que o atlético é uma evolução do corpo gordo, ou que o corpo gordo é feio, que o corpo gordo não é saudável, porque pra uma pessoa que não tem a mesma doença que eu, ela não vai ser não saudável se ela for um pouquinho mais gorda. Dá sim pra você ser super saudável e ser mais gordinho. Você não precisa ser atlético pra ser saudável e só ter aquele tipo de corpo. Bom, pessoal, então essa foi a mensagem do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que eu tô tentando passar pra vocês, porque realmente isso me ajudou muito, e eu acredito que vai ajudar todo mundo que tá nesse processo de autoaceitação e de conhecer melhor o que é bonito e o que não é. De entender que cada um tem a sua beleza diferente e que... Enfim, todo mundo pode ser bonito mesmo tendo sobrepeso, tendo o peito muito grande, o peito muito pequeno, e enfim, todo o corpo tem a sua beleza natural e é isso que importa, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece do meu gostei aqui embaixo. Curte e me segue nas redes sociais, estão todas aparecendo aqui do ladinho. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!